Nova loja do Total Army Link na descrição Só vai Vaga Tadadã Tadadã Mas essa é a intro mesmo Criança Mostrar o seu oi 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 Bom galera voltamos aqui com o nosso GTA Se você não gostou já deixa ai Se perdão que o episódio ta saindo na descrição até a playlist Vai ser ai Criança É isso ai mano Gostaria de imaginar que 10 pessoas já morreram Porque clicaram ai no sininho A Samara pegou ai ó Pegou e passou a vara mano Quando dormia Morreu de dor mano E quem mandou desafio hoje Quem mandou desafio hoje foi o R.O.F.F.F.E R.O.F.F.E R.O.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F Pra gente subir nesse outdoor que ta aqui em cima Vindo aqui debaixo Ele falou que era pra bater nesse container vermelho aqui Já fiz Mas de uma vez eu passei direto então sei lá mano Ai O que eu tô fazendo Olha ela Vamos ver Ó Bateu lá Então sei lá hein Ele falou que não era difícil Dá pra fazer Sei lá mano É mentira Ó subiu Não Mas eu já vi como vai subir Caso não dê certo aqui por baixo O cara mandou a gente tem que subir A gente descobre as alternativas né Já viu como vai me roubar lá Aham Ai Basicamente é isso mesmo Cris Como é que você descobriu? Olha mas talvez dê mesmo um Caraca Se os carros parar de passar aqui né velho Quem sabe Vamos ligar lá pro Detran Cris E reclamar falando que tem muito carro na rua Pra você colocar mais radar e pedágio Espaço de chover eu também ia agradecer Porque É difícil fazer curva mano Acelera Ai eu bati a cabeça lá Ó subi no prédio do lado Não deu Cris Ó Nossa senhora Uau uau Nossa mano Que loucura Cris Esse desafio Pula Eita mano Olha os trovão caindo Caraca Nunca vi isso no GTA hein Olha eu queria informar isso Cê escutou o barulho que vai Sim mano Pula Cris Lá agora eu subi hein Olha Cris subiu Ou não Caraca Cris quebrou tudo aqui Que vândalo Vou chamar o Polícia dos vandalismos Qual que é o nome Cris Chama os Power Rangers Power Rangers A gente já tá mais ou menos para o Ranger aqui, né? Eu sou o amarelo, o Cris é o verde Olha aí Eu vi que não precisa de muita velocidade, Cris Talvez não precisa nem atravessar a rua toda, viu? Pois é, pode ser, hein? Acho que eu vou tentar fazer isso também Eu tô fazendo um negócio tão, tipo... Parece que tem que... Bati a cabecinha, hein? Olha lá, é esse mesmo, Cris Não precisa nem... Só chega lá na rua e vem Faz a curva aí Pô, mas o problema é ir na frente dela Acho que não precisa ir no rumo do container, Cris Porque eu não tô usando o container pra nada Ah, talvez ele bateu ali É só ir aqui assim, ó É isso mesmo Vem no rumo da placa mesmo Ai Que isso, Cris? Sei lá, eu fui fazer o que você falou aí, ó Não caí nenhuma vez aí Olha Quase Nossa É isso mesmo, Cris Desse rumo que eu mostrei aí Nossa, achei que tinha subido, hein? Vai pegar um pouco mais de velocidade aqui No vídeo eu acho que ele tava debaixo, viu, Cris? No vídeo não, na foto lá Ó, subi Quem não sabe aí como é que manda desafio pra gente, mano É só ir lá no nosso Twitter e mandar o print aí, ó Da localização e... Subi, Cris Ah, não Não é possível Ah, eu vou subir também, pronto Não Eu fiquei olhando, procurando, cadê o Cris? Que dor, cara Pô, a gente tá fingindo até agora que não consegue subir Aí, mas olha só Como eu tava falando, né Enquanto o Cris não sobe Eu vou subir pra nós, sabe o que eu fui falando Só que eu consegui lá no topo Nossa, se tivesse coisa aqui do outro lado, você subia Como eu tava falando, é Enquanto o Cris não sobe, né Vamos lá desafio pra gente É muito fácil É só ir lá no nosso Twitter Mandar um print do mapa Onde que é Agora que eu subiu, meu Ah, eu queria subir lá no topo, mano Como eu tava falando, é só mandar um print da localização Da onde que tem que subir E da onde que tem que rampar Três prints, basicamente Assim, ó Exatamente Mapa onde que é Onde tem que rampar é ali embaixo E onde tem que chegar é aqui em cima Nossa Pô, tá da hora ficar olhando isso aqui, Cris Vou ficar aqui, vou colocar até em primeira pessoa Eu tô me divertindo Na primeira pessoa fica uma bosta de jogar Olha lá, agora subiu Caraca, que foi bonito, hein Igual Não, 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 não Não começa não Ok Então Cusão, minha moto ficou lá em cima ainda Otário, mano